A Roça de Sobreira Ô Juzá Þ Tirano da DJ O José Pincadão Juliana virão Cô na roda de canto Cô na roda de canto Cô na roda de canto Tuou amigo João Luçã era Zuelaya FM E Dirano de gravão FM E Dirano de excelência Fala, Fala, Fala Ei, José, o dia dá pro chão Ei, José, tô com o corpo caído Ei, José, seu amigo João Ei, José Amanhã não tem feira Ei, José, não tem mais construção Ei, José, não tem mais construção Não tem mais brincadeira Ei, José Não tem mais confusão Ei, João A gente tem um auxílio fantástico neste mar O que não é fácil A gente quer ter voz ativa do nosso destino Mandar Na volta do barro é isso A gente quer ter voz ativa do nosso destino No meu coração A rodada sai a pulada Não quer mais rodar não, Senhor Não posso fazer serenade A hora em samba acabou A gente com a iniciativa Viola na rua A gente quer cantar Mas se chegar a roda Que me carrega a viola Pra lá Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda peão Rotei fogo a todo instante Nas roda Nas rovas do meu coração O samba Viola, roceira O dia a fogueira Queimou Quando o rio São passadeira Que a brindade Que era a leitura No vento a saudade Que ativa Faz gozar pro tempo parar Antes que chega a roda Que me carrega a saudade Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda gigante Roda moinho, roda peão Nas rovas do meu coração Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda peão Nas rovas do meu coração Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda peão Roda moinho, roda peão Nas rovas do meu coração Roda moinho, roda peão Roda moinho, roda peão Obrigado.